Aí segue o jogo, tamo chegando Isaac Xavier ia até cortar o cabelo, mas ia demorar uma eternidade E segue o jogo, pode esperar que a tropa do Rai vai chegar Tchau O que deu aí, Luizinho? Torceu? Parece que o Jess torceu o pé, rapaziada Não tem como, rapaziada O Jess treinou, se preparou Foi bem na partida, mas machucou no primeiro lance Depois o mesmo pé ainda Virou de novo A grama aqui tá um pouco alta É triste, mas o Jess perdeu pro Belly Go O adversário é a altura também Foi um jogo legal, divertido Mas acabou, de forma triste Como jogador, vamos pra cima Vamos lá, rapaziada Bora, time, ele é positiva Vamos pra cima, mano Você também tá apostando, mano? Um, dois, três, pra fazer Rai, né? Vai, vamos Um, dois, três, vamos no Rai E bom, rapaziada Eu decidi que eu vou narrar esse jogo todo pra vocês Então, se você tá assistindo esse vídeo aí Até aqui, comenta aí um raiozinho E deixa o like, não esquece de se inscrever no canal Só pra eu saber que você tá assistindo o vídeo até aqui, mano Nessa hora aí, ó Eu conversei com o Isaac ali Falei que ele podia começar com a bola Que isso não era um problema O menino invadiu o campo aí, ó Passou Fotógrafo correndo O Gelli chegou aqui perto pra gente trocar uma ideia com a galera de fora Mano, eu tava muito ansioso pra esse jogo começar E começou, tá? Tá valendo o jogo, mano Não sei se vocês já sabem o placar final desse jogo Mas é aquele negócio, né? A tropa do raio veio forte Eu comecei correndo ali um pouquinho pelo meio do campo E a bola tava lá atrás ainda Passando ali pro Moleque Joe Moleque Joe deu um tapa O Moleque Joe achava umas bolas muito boas, mano Ele errou bastante no jogo Mas é um cara que joga muita bola Saída de bola ali com o Yuri Nosso Pitbull Tocando pro meio ali Não conseguiu me pegar a bola O Queiroz deixou passar Negueba veio pra cima dele Mas no corpo Ganhou, perdeu E ó O juiz marcou a primeira falta A primeira falta marcada Bateu Eu com a bola ali Vou dar um tapa Nossa, que virada de bola No pé do garoto Rodrigo O Rodrigo passando ali Pensou Devolveu a bola no Cadu O Cadu perdeu a bola Cadu se embolou com a bola ali Queiroz veio tentar no corpo Com o Moleque Joe Que é muito rápido Isaac pedindo a bola ali no meio Moleque Joe tentou driblar Ai, Yuri Aí não tem como, né? O Alisson agarrou a bola E ó Já vem saindo Yuri ali na recomposição Yuri que faz muito bem Isso sai sempre pelo meio Deixou a bola ali comigo na direita Nossa O Cadu não acompanhou o passe Tentei dar um passe ali no Cadu Mas o Cadu Não esperava por essa bola Deixou ela passar E tiro de meta Pro segue o jogo Bora lá, meu câmera Acompanhar aí A bola já tá aqui com o Bolivinha Bolivinha tentou o passe no meio Pro Isaac Dominou mal Recuperação de bola do Rodrigo Veio pra cima com tudo Cadu passou pela direita Tentou, era o Lima Ele era o Lima Confundiu o Rodrigo com o Lima Lima tentou ir pra dentro Mas a bola saiu pra fora Verdade, ficou na mão do goleirão, né? Isaac distribuindo bem o jogo Isaac busca o jogo Ele gosta de jogar mais na frente Mas ele sempre vem até o meio de campo Buscar o jogo, rapaziada Um cara que joga a bola Sabe o que faz Bolivinha saindo com a bola ali O Negeba pedindo bola O Negeba olhando pra bola Pedindo bola Bolivinha puxou pro meio Bateu nas costas do Yuri Saiu Bola saiu Pra escanteio Bola do segue o jogo Rapaziadinha que ainda não deixou o like Já chega deixando o like aí Porque ajuda demais A tropa do Rai Se vocês gostam de conteúdos Assim como esse De jogos de futebol Deixa o like Se inscreve no canal Porque a gente vai estar trazendo muito mais O Cadu vem na bola O Lima tirou de cabeça bem Cadu veio pra cima Perdeu pro Bolívia E olha o Queiroz Na recuperação E Lima Lima Tocou pra mim De calcanhar Que bonito Nossa Eu dei um passe de letra ali Mas perdi Dei um passe de letra Mas a gente perdeu a bola Recuperação Segue o jogo Driblou bonito Isaac Bateu Yuri Tirou com a coluna Yuri tava muito bem no jogo Rapaziada Que que é isso Yuri zagueirão Pitbull Vai Pitbull Enraivado Tá maluco Yuri muito bem na bola Agora saiu pra escanteio E olha só galera Muita gente ali na plateia Eu achei que o estádio ia ficar mais lotado Tinha muita gente na live A live já bateu quase um milhão de pessoas ao vivo Muita gente assistindo a live Queiroz Afasta a bola Cadu vem na recuperação não Cadu não chegou na bola boa Ele vinha com o lateral pra bater ali Bateu o lateral Tocou pra quem? Tocou pra quem? O câmera não acompanhou a bola Eu não entendi Foi nada agora Acompanha a bola aí meu câmera A bola já saiu Posse de bola da tropa do Raio O Alisson Saiu com a bola bem rápido ali já Recuperando ela pro Yuri Já pôs a bola no pé do Yuri Yuri que balançou ali na frente Bola pro Rodrigo Pro Luizinho Pra mim Fui pra cima Devolvi no Rodrigo Cruzamento Bolivinha tava ali muito bem posicionado Cruzamento saiu baixo Bola no meio pra Isaac Pra ninguém né Pra ninguém Bola nos pés do Alisson O Alisson que é um goleiro Que joga muito bem com os pés Saiu com a bola E nossa mano Essa bola aí Essa bola bateu em um lugar Muito desagradável Eu não consegui dominar Bolivinha veio pra cima Eu fechei ele ali no meio Fechei bem Não conseguiu passar Teve que recuar A bola Bola com o moleque Joe Agora o moleque Joe Muito liso Mano acha muita bola Muito fácil Tocou agora pro Isaac Queiroz Deu o combate Nossa O Isaac é muito forte Eu fui ali na recuperação O Isaac é muito forte Derrubou dois Derrubou o Queiroz E deixou o Cadu no abraço Saiu com a bola Deu um tapa pra frente E olha só Agora o Negueba Negueba camisa 10 Na verdade Todos eles são camisa 10 Pedalou Pra cima do Lima Passou Saiu com o mole tudo Aí é aquele momento Que o cara quis brincar Mas Não conseguiu Saiu com o mole tudo O Lima já pede a bola Bateu o lateral E o olho pro Lima Infiltrou pelo meio Que passe bom Pra mim Que que eu vou fazer ali Isolei a bola Rapaziada Essa hora aí Não é Não é dando desculpa Tá Mas o fato de ter dois gols Me deixou muito confuso Mano Eu bati mal na bola Porque eu levantei a cabeça Olhei pra um gol E quando eu vi Tinha outro gol E olha lá O Livinha já saiu com a bola Negueba Negueba tentou puxar pra fora E a bola saiu Queiroz pôs a mão no peito dele ali Mas lance de jogo Nossa O Cadu tocou a bola muito mal Rodrigo recuperou Driblou Nossa Rodrigo Que que é isso Rodrigo Passou Foi pra dentro Empolgou Aí o Rodrigo empolgou Mas nossa Que tirada Dona Negueba bonita Rapaziada E vamos lá E segue o jogo Segue o jogo Vem pra cima Luizinha ali na marcação No caso eu Tocou pra Isaac A bola E Yuri Yuri fechou ele Deu uma balançada Mas ele não consegue fazer nada Dá o passe ali Virando a cara Mas tem que recuar o jogo Porque não consegue Passar do Yuri Agora o moleque de ouveio E o Cadu Botou o pé na bola Cadu Tira a bola Pra tropa do Rai É escanteio Pro segue o jogo Que vem pra cima Segue o jogo Vem pra cima Com tudo Com tudo Com tudo Com tudo É pressão Do segue o jogo Mas rapaziada Tem uma coisa Pra contar pra vocês Até esse momento Do jogo Que era um Fute set Eu já conto pra vocês Tentou sair a bola Ali Cadu Cadu não acompanhou Rapaziada O jogo Era um jogo De fute set O fute set Implica que são Sete jogadores Em campo E até esses Dez minutos Iniciais aí De jogo Sete minutos Na verdade Iniciais de jogo O time do segue o jogo Tava jogando com oito E eles tentaram Surrupiar A tropa do Rai Tentaram roubar Da tropa do Rai Mas Não conseguiram O final é triste Como tem que ser Cadu Saiu em velocidade Nossa Moleque Joe Veio muito rápido Já veio botando pressão Cadu Acho que ele ficou ali Foi com medo O moleque Joe Veio pisando forte No gramado De extrema E o Cadu Deixou a bola sair Pra tiro de meta E assim Sai de novo Segue o jogo Que tem oito jogadores Contra a tropa do Rai Que tem só sete Fute sete Jogando com oito É assim que o segue o jogo Veio pra cima da gente Rapaziada Veio pra cima Na maldade Na malícia Com um a mais E o juiz deixou rolar Nesse momento aí O primeiro gol do jogo Até então A gente não tinha se ligado Que tava jogando Com um a menos Mas gol Do segue o jogo A gente tava ali Batendo cabeça Todo mundo discutindo Porque tava assim Rapaziada Tá sobrando um Tá sobrando um Tá faltando alguém marcar Mas na verdade Não tava faltando Nada de marcação Tava faltando Nada de marcação O time do Segue o jogo Simplesmente Tava jogando Com um jogador a mais Enquanto a tropa do Rai Tava jogando com sete Eles tavam jogando com oito E ainda falaram Que a gente tava chorando Falaram que a gente Tava chorando Depois quando a gente Foi reclamar Isso aí que foi impressionante Saída de bola No meio de campo Vitinho Que acabou de entrar Vitinho Castilho Nosso jogador Craque Saiu com o Yuri Ali No meio de campo Tocou a bola Pra Rodrigo A gente tentou Cadenciar o jogo Tentou organizar o time Mas não tava dando A gente tava com Um jogador a menos E assim tava Dificultando muito De jogar Lima Atrás com o Rodrigo Luizinho já tá ali Aberto pela esquerda No fundo Boa Yuri Passou pelo meio Ali é o Lima O Lima cortou bonito Pra dentro Tocou no Queiroz Queiroz voltou em mim Eu dei um lançamento Em profundidade pro Lima Mas não chegou Boleirão Cadu Pegou a bola fora da área E o juiz não marcou nada O juiz não marcou nada Yuri Deu o carrinho Ficou no abraço Yuri Bateu o Alisson Que defesaça O Alisson fez Pegou a bola no cantinho Aquela ponte maravilhosa Defesaça Do nosso goleirão Alisson Rapaziada Batam palmas aí Mandem palminhas aí Nos comentários Porque foi uma defesada Uma defesaça Defesada não né Uma defesaça Do goleiro Alisson E ó Nessa hora aí O Gelli já Invadiu o campo Pra reclamar Que a gente tava jogando Com um jogador a menos O Vitinho ali Com a camisa do Luizinho Camisa 10 Em homenagem A tropa do Raio Paramos o jogo Rapaziada Porque a gente tava com a menos E agora vou deixar vocês Escutarem aí a discussão Tá? Os caras já estavam jogando com oito, mano. Jogando com oito. Sete mais do goleiro, foi o final. Corre, corre, não chega aí. Galera, o time deles estava com oito, mano. Fute sete estava com oito. Olha aí, o nome era fute oito. Cuiagueiro indignado. Fute oito, galera. Abre aí, tudo. Posso falar então? Peraí, peraí. Deixa eu falar rápido. Peraí. Tem que filmar o jogo. Peraí. 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 Você vai jogar, gente? Vai entrar, gente? Vou, rapaziada, mas tá bom. Calma, calma. É eu, é eu, é eu. Já entrou? Já entrou o galão ali, ó. Ele tá doido pra jogar. Ele tá doido pra jogar. Ele tá machucado, cara. E, ó, depois de muito tempo o juizão decidiu reiniciar o jogo. Falou que ia reiniciar, mas eu achei meio estranho. Porque reiniciou logo do escanteio ali. E, na verdade, mano, era mais uma tentativa do time do Segue o Jogo passar a perna na tropa do raio. Eles falaram pra gente que o jogo ia recomeçar no 0x0, mas ia continuar dali. Eu acreditei e depois só quando parou o segundo tempo eu fui ver ali no placar que não. Olha lá, mais um passe de letra. Que passe bonito! Cauãzinho! Foi pra dentro com muita sede. Eu tava ali na direita prontinho pra receber o passe. E, ó, Aladim veio correndo. Chegou no Yuri. Chegou no Yuri e ele não vai fazer nada. Nada. Vai cair no chão e vai chorar. Aladim, o mais novo chorão da internet. Caiu no chão ali e não arrumou nada pra cima do Yurão, mano. O Yuri colocou o Aladim no bolso. Fez o que quis o jogo inteiro. Tava dando até dó do Aladim. Bola ali na frente, no pé do Isaac. O Isaac que é craque. Esse sim é craque, ó. Pela batida na bola do cara já dá pra saber que ele joga muita bola. Dominou ali na frente do Queiroz. Yuri chegou, tentou travar. Ele conduz bem a bola pelo meio e toca a bola pra trás. Acho que ele é o Negueba. Nossa, que corte do Negueba. O Negueba ali no meio campo faz essa função muito bem feita. Driblou, bateu pra fora. Tirou com o olho o nosso goleirão Alisson. Nessa hora aí eu assustei, rapaziada. O time do Segue o Jogo tava jogando bem até aí. Nosso time ainda não tinha se encontrado. A gente tinha treinado pra jogar o Fute 7. E tava jogando um Fute 8, né rapaziada. Por determinações ali do time do Segue o Jogo. Eles preferiram jogar o Fute 8, eu marcando. Já cheguei no Negueba. Fiz ele jogar pra trás. Vitor Castilho chegou. Bateu o Bolivinha e tira a zaga. Rodrigo desvia. A bola sai pra aí. Escanteio novo. Escanteio pro time do Segue o Jogo. Que manteve ali um pouco de pressão ainda no primeiro tempo. E olha lá. Quem vai bater o escanteio? Acho que é o Bolivinha, hein? Bolivinha batendo o escanteio. Cruzamento direto na área. Mas aí não vai dar não. Deu. Isaac Xavier bateu pra fora. E é mais um escanteio pro time do Segue o Jogo. Que segue dando pressão. Nesse momento do jogo eles estavam dando uma pressão. E eu tava ali só esperando pra sair no contra-ataque time. Tava só esperando pra sair no contra-ataque. Mas foi mais um escanteio pro time do Segue o Jogo. E agora a gente tem que focar em acabar com essa pressão do Segue o Jogo ali. E em atacar. Porque o nosso time é muito forte no ataque. Nesse momento aí tinha o Cauã Souza. Eu e o Vitor Castile no ataque. Um time bem forte pelo que a gente tinha treinado. E ó. Vitinho Castile chegou marcando. Eu na correria. Atrás do Bolivinha. Não deu certo. Mas... Nossa, sobrou no pé do Isaac. O Alisson. Rasga o Alisson de novo. O Isaac tentou um chute de Karate ali pra fazer o gol. Mas o Alisson não é bobo nem nada. Tava esperto. Tava na bola. E tirou a bola. Fez uma defesaça. Mais uma defesa do goleiro Alisson. Que vem somando defesa nesse jogo. E agora rapaziada a gente vai pro ataque. E quando a tropa do Raio vai pro ataque a gente não volta mais não. Vamos pra cima deles. Vamos fazer história. Sai com essa bola aí goleirão. Pedimos um tempo pra poder pensar. Organizar o time. Porque a gente nunca jogou um foot 8. E agora fica aí escutando hein. Queiroz! Presta atenção. Presta atenção. Matos vai entrar. Quem vai entrar não vai entrar. Fica um na sobra. Tem que entrar o Gi na frente também. Fica na sobra. Pode deixar o time que já tava encaixado. Eu vou entrar na frente. Exatamente. É isso, Luizinho. É isso. Então chega aqui. Quem vai entrar não vai entrar. Olha aqui. Eu, o Jélio, o Rodrigo, o Queiroz, o Luizinho e o Matos. Acabou, seis. Fica mais um ainda. É sete, é sete. É sete. É sete, Jélio. Sobe, vai e volta, mano. Vai esse time aí que o Yuri entrou antes do começo. Tá quantos minutos? Quinze, quinze minutos. Gente, vocês vão antes. Frente mais que nós um está descansado aqui. Olha, Isaac. Qual a nota que eu tô crescendo? Tropa do raiva, mano. É, tropa do raiva. E aí, rapaziada. Depois desse jogo, um cara que eu virei fã de verdade foi o Isaac Xavier, viu? Que cara resenha, gente boa, humilde. Ali no jogo, a gente tava um contra o outro. Tava no clima de rivalidade, mas depois eu troquei uma ideia com ele, mano. Cara, sangue bom demais. Então, vamos deixar aí nossas homenagens pro Isaac Xavier, que é marrento só na internet, viu? Os caras vão cansar, velho. Os caras vão cansar. A gente tem cara pra botar. Olha, ó. Olha, nós sabemos. Mano, deixa os caras aqui. Eles só não conseguem. Aí, não existe. É só um ataque. Ô, Queiroz. Ô, Queiroz. Põe a cabeça no lugar, velho. Dá pra ganhar, mano. E já saímos no contra-ataque de novo. A bola no meu pé ali. Tentei driblar o Negueba. Nem era eu. Era o Rodrigo. Tentou driblar o Negueba ali e fez um passe muito forte por dentro. O Camisa 5 não conseguiu recuperar a bola. Acho que esse era o babá. Não chegou. E é mais um tiro de meta pra tropa do Rally. O Alisson ali com calma ali agora porque a gente tinha acabado de reorganizar o time. E a partir desse momento, rapaziada, tava todo mundo confiante que ia ganhar, ó. Olha esse domínio no peito. Botei a bola no gramado. Vitinho, que passe lindo de costas. Tocou pro Rodrigo. Enfiou a bola. O cruzamento do mato saiu mal. Ele olhou pra mim essa hora. Eu olhei pra ele. Ele falou, vai. E errou o passe. Mas acontece. Isaac Xavier tentou dominar a bola ali pelo meio. Deixou escapar. Queiroz, recuperação de bola. Tocou pra mim. Pedalei. Pra dentro. Que giro bonito. Fui o Isaac. O Isaac chegou ali nas minhas costas. O pessoal falou que não foi falta, né? O juiz não marcou. Mas... Uma entrada. Ombro nas costas. Mas segue o jogo. A saída de bola ali do segue o jogo com o Bolivinha. Tocou ali no jogador que eu não sei quem é agora. Agora eu não sei quem é. Também não sou narrador, né, rapaziada? Tô fazendo essa função aqui só pra agradar vocês pra esse vídeo sair. Bola no Negueba. Que caneta bonita deu no Queiroz, mas perdeu a bola. Bola da tropa do raio. Pôs a mão na bola. Vitor Castilho. Dominou bonito ali a bola pelo meio. Foi pra dentro e o juiz parou tudo. O juiz parou o jogo de novo. Mais uma vez o juiz parando o jogo. Eu não entendi qual foi a falta, mas tá parado o jogo. Bola do segue o jogo. Ali na linha do meio de campo. Vai sair com a bola ali. Agora parece que é o Moleque Joe. Moleque Joe na cobrança. Tocou pra trás devagarzinho pro Bolivinha. Moleque Joe de novo. Ele ali tem que marcar. Negueba. Moleque Joe. Tocou no Bolívia de novo. E eu ali na marcação, ó. Ah não, Moleque Joe tá aí, ó. Eu tô na marcação. Olha no Moleque Joe. Chamei ele pra dançar e ele dançou, viu? Mas entregou a bola no pé do Queiroz. Que o Queiroz deixou ele recuperar a bola, mas o Matos chegou. Matos chegou, fez o passe pelo meio e a bola não chegou. A bola do Matos não chegou de novo. Bola no Isaac. Tiro de meta ou é lateral? Aí é tiro de meta. Tiro de meta pra tropa do raio. Saída de bola com o Rodrigo. Rodrigo tocou no meio pro Matos. O Matos voltou a bola atrás com o Yuri. E o Yuri deu um tapa. Tapa bonito no peito do Vitinho. Vitinho que dominou. Foi pra cima e perdeu a bola. Vitinho mais não desistiu da bola não. Brigou por ela ali na linha de frente. A bola tá no meio campo. Agora no pé do Isaac. Luizinho, vem pra cima dele. Tentou fazer a falta. Isaac saiu, bateu pra fora. A bola desviou ali no Matos. Eu fui atrás nesse momento aí, rapaziada. Pra fazer a falta. O Isaac é muito forte. Tentei fazer a falta e ele passou liso. Lateral pro time do Segue o Jogo. Vai bater o lateral agora. Tocou a bola pro Negueba. Negueba voltou a bola ali no... No Vaval ou no Bolívia. Acho que ali era o Little Pep. O Alisson, lançamento. Lançou muito forte. Essa bola não chegou. Não conseguiu dominar. Tiro de meta pro Segue o Jogo. Oi? Em breve parece que vai ter substituição no time da Tropa do Raio. A câmera focada ali no jogo. Bolivinha. Lançamento. Lançou muito alto, muito forte. Essa bola aí não tem destino nenhum. O Alisson. Saiu a bola com o Luizinho. A bola tá comigo. Tá no meu pé. Eu vou pra cima, hein? Eu vou pra cima. Dei o passe na direita que passe bonito. Agora é só acelerar o jogo. Vitinho. Tocou. No pé do Queiroz. Queiroz voltou atrás com o Rodrigo. Rodrigo no meio pro Luizinho. Dominei a bola. Arrisquei o chute. Pedalei pra cima do moleque de ouro. Perdi a bola. Muito feio ali, hein? Dei bobeira, mas o juiz tinha que ter marcado essa falta aí. Deu uma cotovelada no meu rosto e o juiz não marcou nada. Mas segue o jogo. Moleque de ouro foi pra cima. Perdeu a bola no meio de dois. Tentou passar. Não arrumou nada. Vaz. O Matos. Tocou a bola. Perdeu uma bola no pé do Isaac ali. Ali foi bobeira, hein? Isaac tentou um passe. Ainda bem que não tentou o chute. Se arrisca o chute ali é perigoso. Driblou. Foi pra dentro de novo. Isaac é brigador. Ele briga com a bola no pé. Ele joga o corpo. E não é danado o juiz. Não foi nada mesmo, não. O GS. Na recuperação. Foi sair com a bola e falta. Aí é muita falta. Isso aí é falta pra cartão. Matou o contra-ataque. Usou de muita força. E mais uma vez o juizão não vai dar nada. Não vai dar nada o juizão. Porque o juizão foi contratado pelo time do segue o jogo, hein? Só pode ser isso. Vai bater a falta ali. Bateu o lateral. Nem falta o juizão deu. Tocou a bola pra mim. Aí é claro. No Vitinho. Vitinho que joga muita bola. Foi pra dentro. Eu achei que ele tinha até perdido. Mas ele tentou de novo o Bolivinha. E já sai aqui com o Vavá. Já vem ele correndo. Pedalou pra cima do Yuri. Pedalou pra cima do Yuri. Passou. Cortou pra direita. Matheus. Matos. Tira a bola. E olha só. Rodrigo. Tocou a bola no Luizinho. Ele vem pra cima. Puxou pro meio. Pedalou. Tocou a bola no Rodrigo. Rodrigo vira o jogo. Tocou a bola ali no Matheus. Matheus tentou um passe no Vitinho. Passou. Belo passe. Recua Vitinho pro Matheus. Que sai com a bola ali no meio. Campo. Já deu tapa. A bola caiu no meu peito. Dominei com tranquilidade. Ali era só dar de calcanhar. E eu não joguei a bola pra trás. Hum. O Yuri esperou a bola no pé. E a bola passou. Tentou fazer a falta do Yuri. E o juiz não marcou nada. E acabou o primeiro tempo. Dessa vez o Yuri entrou com mais força em cima do Negeba. O juiz não marcou nada. E acabou o primeiro tempo. O cara não tava vendo. Eu vi você passando. Só não vi quem tava atrás dele. Saiu mano. Calma no pé. A bola saiu aqui mano. Ó. Vai ganhar. Tem que jogar mano. Não vai. Foi só uma pergunta. Brincadeira. Cobertura. Aí vai virar ele. Correira só. Todo mundo atrás. Não vai. Não vai. Zero a zero não. Zero a zero pô. Zero a zero não. Zero a zero não. Zero a zero ou tá um na zero? Zero a zero. Troca vai. Tem que jogar. E aí, nada a ver isso aí, grande. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Não importa o tamanho dele não, ele é grande, mas não é dois, eu tô atrás dele, eu tô na bota. Bateu pra fora. O Negeba tentou mais uma e jogou a bola pra fora. E mais uma vez, tiro de meta pra tropa do Raio. Aqui ó, já fez o lançamento o Alisson, lançamento. Jogou no peito do Vitinho, Vitinho dominou de coxa. Esse Vitinho é brigador, esse Vitinho joga a bola. Tocou a bola ali pra mim. Devolvindo o Vitinho, Vitinho pela lateral direita. Tá lá no fundo do campo, tentou drible. Só tiro de meta. Forçou demais o Vitinho. Bola vai sair na mão do Caduzão, goleiro do Segue o Jogo. E ó, a bola tá ali na linha de fundo. Lá vem o time do Segue o Jogo de novo com o Moleque Joe. Moleque Joe vai dar o tapa. E ó, belo tapa que ele deu pro Isaac. O GS nas costas dele, tentou dar o carrinho, não marcou nada o juiz. Lateral, pro time do Segue o Jogo. Que tenta vir pra cima, mas agora tá tudo organizado. Agora nada passa, nada vai entrar na caixinha. A tropa do Raio tá ali fechando o meio de campo. Tocou a bola, tocou forte, tocou mal. Aladim não chegou na bola. O Queiroz já abriu aqui pela marca da ponta esquerda. O Queiroz já tá pedindo bola. O goleirão Alisson já viu ele, mas tá marcado. Marcação chegou. O Matos também tá aberto aqui pela ponta esquerda. O goleirão tá com dificuldade pra saber onde sai a bola ali. O Yuri marcado pelo Isaac Xavier, mas vai sair nele mesmo. Matos já puxou a saída aqui no meio. O Iurão tocou a bola no Rodrigo. Uma bola meio arriscada, mas que deu certo. O Matos já tá aqui do outro lado. Rodrigo jogou no Vitinho. Vitinho domina a bola com tranquilidade. Tenta ir pro fundo. Vitinho é brigador. Vai com a bola até o final do campo. Vai tentar driblar. Driblou, passou, passou Liso. Tocou a bola no meio da área. Caduzão, afasta o perigo. E agora a tropa do raio veio. Agora a tropa do raio chegou e tá mostrando pra que veio pra esse jogo. Tocou a bola, Vitinho. Deixou a bola com o Matos ali. O Matos tentou jogar ela pra trás. Recuou. Bola no Vitinho. Bateu. Voltou. Reboteou. Caduzão. Afasta a bola. Afasta o perigo. Mas a tropa do raio tá dando sufoco. Eu já tô ali atrás. Pedi a bola. Aí eu vou bater. Bati. Defendeu o goleirão. Goleirão defendeu. Bati um pouco mal. Bati um pouco rasteiro. Mas a bola tá ali ainda. A bola tá ali na confusão. Tudo embolado ali pelo meio da área. Pelo meio da área do time do Segue o jogo. Vem o Vitinho. Vem o Yuri. Vem todo mundo. Yuri tá aqui atrás na verdade. Yuri tá marcando. Isaac Xavier. Bola no Negueba. Bola sobrou com o... Correu demais. Correu demais. Não vai chegar. Não vai chegar. E aí é hora de sair no contra-ataque rápido. Matheus. Matheus vem pra cima. Já tocou a bola ali. Tocou mal. Tentou dar um lançamento em profundidade. Mas lançou muito mal. Moleque Joe. Recompôs ali. Little Pep tá aqui. Não. Esse é o Bavá. Tá tranquilo ali na frente. Tentando alguma coisa ali na frente da área. Moleque Joe. Moleque Joe que é muito liso. Moleque Joe cortou pelo meio. Deixou dois na saudade. Deixou o Queiroz e Yuri. Mas o Gelli. O GS tava ali. O Gelli tava aí. Já deu o lançamento agora no Vitinho. O Vitinho vai. E o câmera atrapalhou ele. O câmera atrapalhou o Vitinho. A bola sai pela lateral. E olha só. Bola com Bolivinha. Bolivinha bem liso. Já deu aquela tirada de corpo. Tocou a bola no Moleque Joe. Moleque Joe fez o lançamento. E a bola mais uma vez. Nas mãos do goleirão Alisson. Goleirão Alisson que já saiu ali na recomposição de bola. Quem veio buscar o jogo ali atrás. Acho que foi o Rodrigo. Rodrigo tá buscando o jogo ali atrás. Tocou pelo meio. Queiroz. Que perigo. Tocou a bola na ponta esquerda. Agora passe pro Vitinho. Ali o Vitinho é perigoso. Ali o Vitinho é perigoso. O Vitinho puxou pro meio. Tocou pro Matos. E o Matos perdeu a bola. Vitinho brigou. Recuperou. Foi pra dentro. Bateu. Que golaço. A bola desviou. O time do cego jogo nem quis esperar. Já saiu com a bola porque tomaram a virada. A Faísca tá deixando em choque. A tropa do cego jogo. O timezinho do cego jogo agora entrou em choque. A tropa do Raio veio por cima. Passou igual um trator. Fez a virada. E agora é só pressão. Luizinho rasga a bola ali pela linha de fundo. Ali eu cheguei com vontade. Em cima do moleque de O. Tava uma disputa ali na bola. Tava uma disputa bacana. Luizinho e o moleque de O. Tavam brigando pelo jogo. Olha lá, Rodrigo. Mas tá marcada a falta. Falta que subiu o cartão amarelo. Do nada. Uma falta que não merecia o cartão amarelo. Mas o juizão quis aplicar o cartão amarelo. Então tá marcado. Quem manda no jogo é o juiz. Não adianta chorar. Tá marcada a falta. E tá aplicado o cartão amarelo pro Yuri. Que no foot 7 tem que ficar 5 minutos fora. Mas no foot 8 a gente não sabe como é a regra, né? Ah, vamos seguir a regra do foot 7. Porque foi o que a gente foi chamado pra jogar. E a gente vai seguir essa regra. Apesar de não fazer sentido algum jogar foot 7 com 8. A gente vai seguir as regras. Porque quem convidou a gente foi o segue o jogo. A gente foi lá só pra bater neles. Não pra discutir. Já sai a bola ali no meio de campo. O Luizinho tentou um drible. Chapelou e o Negueba ficou no chão. Tomou o chapéu. Entrou forte ali. Ficou no chão. Bati. Bati muito mal. Porque o juiz já tinha parado também. Chutei a bola só pra isolar. Dei aquele famoso bico. Porque a vitória já tava sendo garantida. Mas aí o Negueba machucou, hein? O Negueba machucou no lance ali comigo. Eu dei aquele famoso chapéuzinho na lua. Joguei a bola bem pro alto pra tirar a bola dele. Mas na hora que ele foi apoiar o pé ali no chão. Parece que ele rompeu o ligamento do joelho. Vamos desejar melhoras pro Negueba aí. Porque uma lesão como essas a gente sabe que machuca, dói muito. Uma lesão que jogadores profissionais enfrentam direto. E realmente não é nada bom. Vamos desejar aí nossa força pro Negueba. O que é que deu? Com o seu joelho. Aí já era. Mas você viu que o pai entrou já era. Boa troca. O que que é? O que que é? O que que é? Mano, o que que você saiu, mano? Nossa, você tá dando a vida, mano. Sentiu de novo, velho. Sentiu? Começou doer de novo. Bora, gente. Bora, bora. Bota uma água aí. O povo vai entrar de novo. Boa. Boa, goleirão. Vamos, vamos, vamos. É nóis. É isso mesmo. Vamos pra cima porque tá todo mundo dando gás, dando a vida no jogo pra ganhar desse time do Segue o Jogo. Nem precisava de tanto, mas vamos pra cima. Desejar aí as melhoras mais uma vez pro Negueba, que se machucou ali. Pisou forte, pisou errado. E aí a gente sabe que torcer o joelho já era. Tem que sair do jogo. Que lixo, mano. E nesse momento aí vai voltar o Jogo. O Jogo, a Tropa do Raio vai voltar cada vez mais forte. Vamos, segue o jogo. Segue o jogo contra a Tropa do Raio. Vai sair com a bola ali. O Juizão já tá com a bola na mão. Pronto pra dar a saída. Eu vou sair ali porque a gente tava com oito em campo e ninguém queria sair. A verdade é que ninguém queria sair. Eu fui dar uma descansada ali, ficar um pouquinho com o Yuri. Então agora vamos escutar ali porque a partir de agora eu tô falando. A bola sobrou ali. Sobrou de novo no pé do Queiroz. Bateu. Go Caixa. Vamos lá! Ei, 10 minutos. Vai perder igual. Pega! Tem um pouco do jogo e a bola já está ali no pé do Isaac. O Isaac tocou a bola ali para o Lavar que cortou para o meio. Isolou mais uma vez posse de bola para o time da tropa do Raio. Vamos para cima deles. Vamos com tudo. Vamos porque já está 3x1 o jogo. E agora, rapaziada, é só fazer mais um e acabar. Decretar o fim da partida. E vai ser isso, hein? Ali eu já estava querendo entrar de novo. Já chamei ali o Cauãzinho para entrar no lugar dele. Ninguém queria vir. Chamei o Vitinho. Também não queria vir. Os meninos estavam com fome de bola, querendo jogar. E olha lá. Mais uma vez recuperação de bola pelo segue o jogo. Ali quem dominou a bola foi o moleque de... O Cauãzinho atrás dele. Pedalou para cima do Cauãzinho. Tocou no meio com o Aladim. O Aladim tentou passar. Passou por um, passou por dois, passou por três. Chegou no terceiro. Caiu no chão. E aí o Juizão vai marcar a falta. Uma falta que não existiu. O Juizão marcou. Foi de 100% na bola. Mas o Aladim ganhou no grito. Foi nada, pô. Não, não vi nada. Foi nada. O Isaac Xavier já armou para bater a falta. Aí já era uma falta muito perigosa. Bem perto do gol. Eu fui ali marcar o Bolivinho. O Babá tinha dois para eu marcar ali. O Isaac vai partir para a bola aí, rapaziada. 3x1 o jogo. E agora a notícia é triste para a tropa do Raio. Triste, mas nada abala a gente. O Isaac vai bater e... E é gol! Segue o jogo. Isaac bateu ali no meio do gol. A barreira deu aquela famosa abertura. Uma pancada do Isaac. Se acerta a cabeça de um também, até derruba. Mas agora, rapaziada, como vocês podem ver aí. Substituição na tropa do Raio. Iurão voltou ali para a recomposição da defesa. E quando o Yuri estava em campo, estava até sem graça. Não passava nada. Yuri pitbull. A bola já sai no pé dele. Que rola ali para o Rodrigo. Deixou a bola na direita. O time já tentou dar o tapa. Que belo tapa. Dominou bonito o Queiroz. Tentou driblar. Tocou a bola agora no Cauãzinho. Cauãzinho vem para cima na velocidade. Mas deixou a bola escapar. Cauãzinho dando uns tapas. E a bola escapando muito para frente. Agora a bola com a Ladin. 3x2 na defesa. Mas eles vacilaram. E eu ali fui para a recomposição de bola. Tirei a bola. Estava na zaga. E quando eu estou ali atrás também, rapaziada. Eu faço o meu papel, hein. Vitinho foi para cima ali do moleque Joe. Que caiu pedindo falta. E é falta nele. O Juizão marcou. Tap está aí. Não é o moleque Joe não. Moleque Joe é esse que está com a bola. Mas já bateu a falta. No pé do Isaac. Isaac tentou driblar o Yuri. Yuri atrás dele. A bola é nossa. Com tranquilidade ali. Yuri vai saindo. E agora apertou a marcação. Mas é tiro de meta. Para a tropa do raio. E na verdade eu estou achando que o Juizão deu. Foi escanteio. E escanteio para o time do Segue o Jogo. Aqui da minha visão parecia que era tiro de meta. Mas se o Juizão marcou, está marcado. Luizinho saiu em velocidade. Vai tocar a bola. Vai pedalando para cima. Tentou fazer a falta. Ali era o Queiroz. Não foi falta. E agora o Juizão está marcando ali o que, hein. Eu vou até chegar ali para ver o que é. Mas não sei o que é. O Juizão está marcando. Quando ele marca, está marcado. Parece que alguém se machucou. Mais um machucado do time do Segue o Jogo. Está no chão. Está perdendo tempo. Não sei se é para descansar ou se está machucado. Mas vamos esperar ali o atendimento do jogador do time do Segue o Jogo. Para prosseguir o jogo. O Geli já entrou no campo ali para ver o que é também. Todo mundo curioso. Eu já venho aqui para a lateral para dar aquela conversada com o time e beber uma água. Água caiu na minha mão. Substituição no time da Tropa do Raio. Sai, Cauã. Entra, Vitinho. E, ó. Já roubei a bola ali no meio. Vitinho. Vem com sede. Deixou o Aladinho. Aladinho girou bonito. Usou o corpo para proteger. Ameaçou o chute. O Rodrigo atrás dele. Aí não vai arrumar nada, hein. O GS estava na marcação serrada. O Rodrigo na marcação serrada. Não arrumou nada. Aladinho. A bola saiu lateral para a Tropa do Raio. Olha só. Pedindo bola aqui. O Liropep deixou ele receber. Bateu para fora. Defendeu o goleiro. Defendeu o goleiro. Achei que ele tinha batido para fora. Mas ele buscou o ângulo. E está feita a defesa. Mais uma defesa aí para a gente anotar no caderninho do goleiro. O Alisson vai sair ali de novo. Um escanteio e jogou para a área. E aí ficou fácil, hein. Bola no Vitinho. Embolou ali com o Queiroz. Vitinho. Driblador. Brigador também. Já deu tapa. A bola bateu no meio ali. A bola bateu no Lima. Ele tentou o lançamento para o Vitor Castilho. E, ó. Recuperei a bola ali na frente. Que recuperação de bola incrível. Estou pedindo. É só tocar. Já deixou a bola passar e não podia, hein. Aí a gente não podia falhar e a bola passou. Sobrou o lateral para o time do Segue o Jogo. Uma recuperação de bola minha. Eu vou ali agora dar uma conversada com a rapaziada. Mas eu não vou sair não, hein. Já estou avisando que não vou sair. Estou bem no jogo. Isaac Xavier. Vem com tudo. Bola. Lima. Lima na bola. Lima na bola. Deixou atrás com o Gelli. Bola perigosa. Gelli. Saiu. Eu estou aqui na esquerda, time. Toca para mim. Olha eu pedindo a bola. E ninguém mandou para mim. O Rodrigo está ali no meio agora. A marcação já chegou. Vitor Castilho. Partiu em profundidade. Tocou. Um passe. Saiu errado. E agora temos que brigar pela bola. Temos que brigar pela bola. Aladinho. Eu estou marcando o Cerrado também. Nada. Nada. Caiu. Tomou chapéu. Tomou chapéu. Porque caiu e não foi nada. Caiu e não foi nada. Tomou chapéu. Tocou a bola no Vitinho. Vitinho cortou para o meio. Eu estou pedindo a bola. Eu estou pedindo. Batindo. Travessão. Não podia faltar, né, rapaziada? O rei do Travessão. Na primeira finalização boa que eu dei no jogo. Mandei a bola na quina entre o Travessão e o ângulo. Põe o replay aí. Se der, editor. Põe o replay e dá aquele zoom. A bola agora está com o Yuri, hein? Está com o Yuri. Vitor Castilho dominou a bola. Dominou bonito. Tocou para o Vitinho ali. Tocou não. Tocou foi para o Lima. Lima, Vitinho. Bola é nossa. Perdemos um gol feito. Rola para trás, Vitinho. Só rolar que eu bato. Rola aqui Vitinho tentando fazer mais um gol. Tinham três jogadores da Tropa do Raio esperando pelo passe. Não saiu, mas o Vitinho estava inspirado. À noite, o Vitinho queria deixar mais um gol dele. Mas se rolasse ali era perigoso, hein? Tropa do Raio podia ter garantido mais um gol. Mas olha lá, vai bater o escanteio. Quem está na batida do escanteio ali, eu não consigo nem ver porque está muito longe a gravação. Eu não estou vendo nada. Estou com a bola ali no meio. Passou por todo mundo e vem no contra-ataque. Contra-ataque perigoso. Saiu o goleiro Alisson. O Isaac passou, driblou, bateu para fora. Câmera, pelo amor de Deus, acompanha. Pelo amor de Deus, acompanha porque não deu para ver nada. O Isaac Xavier driblou o goleirão Alisson. Mas na hora de finalizar, ficou sem ângulo. Era só rolar mesmo, Vitinho. Mas não vamos reclamar de você, não. Você foi o homem que virou o jogo. Brigou pela bola. E jogou muita bola também, ó. Já pedi a bola para o cheiro ali no meio. Olha o Queiroz. De novo no Vitinho ali. O Vitinho é perigoso porque ele briga muito pela bola. Ele não aceita perder a bola ali. Ele vai para cima e é falta, hein. É falta de ataque. Bola do Segue o jogo que já sai em velocidade. Já toda hora buscando o Isaac Xavier. O Juizão vai marcar falta nisso aí? O Juizão deu falta do GS em cima do Isaac. E não. A bola vai voltar lá atrás. O Juizão mandou voltar a bola lá atrás. E agora quem sai com a bola aqui na ponta direita é o moleque Joe. Tocou a bola de novo para o Bolivinho. O Bolivinho ali fazendo o fixo do time do Segue o Jogo. O Queiroz recuperou a bola no meio. Ele é perigoso. Está tomando porrada. O Aladim com muita sede de jogo querendo dar porrada no time da Tropa do Raio. Mas é aquele negócio que ele falou até na entrevista, né. É o famoso karma. Jogou com a mais e perdeu o jogo igual. Segue o jogo. Tocou para o Vitinho e o time da Tropa do Raio. Já vem saindo ali. Bola na área de novo. Mais uma vez perigosa. Caduzão defendeu. Que gol perdeu a Tropa do Raio. Que gol perdeu a Tropa do Raio. E já vai passando o tempo no cronômetro do Juiz. Já está acabando o jogo. O moleque Joe ali para cima. Luizinho em cima dele. Rasga mais uma vez. Mais uma vez eu anulei o moleque Joe. Tentou passar para cima. Ele que é muito liso. Tem que jogar com um pouco mais de distância dele. Porque a perna dele é muito longa. Ele corre bastante. Mas ali eu estava marcando ele bem. Isaac Xavier. Já girou em cima do Lima. Pedalou para cima do Gelli. Mas já chegou mais um da Tropa do Raio. Que time era esse da Tropa do Raio ontem, hein. Que time a gente estava fazendo de marcação. Estava muito bem o time todo na marcação. Todo mundo anulando os caras do Segue o Jogo, mano. E eles que chamaram a gente de Tropa da Faísca. Pelo visto, ficaram em choque quando viram a Tropa do Raio passando, hein. Mais uma vez tira Lima. Lima tirou a bola. Caiu no pé do jogador do Segue o Jogo. Ele devolveu de novo para o Lima. Lima tentou a velocidade. Eu estava sozinho, Lima. Era só o passe. Mas o Vitinho Castilho veio. Castilho veio. Tentou dar uma caneta. Agora o Vitinho. Recuperação do Yuri. Vitinho já vai dar o lançamento. Saiu mal. Saiu mal o lançamento. Um pouco para trás. Bola do Segue o Jogo ali na lateral esquerda do campo. E agora está sem gandula. Vai ter que ir lá longe buscar a bola. A equipe do Segue o Jogo já saiu ali com o Bolivinha. E o Vitinho, olha só como ele é brigador. Já está lá na frente querendo o jogo. Mas deixou o Bolivinha aqui sozinho atrás. Isso é perigoso. Ainda bem que ninguém viu. Yuri estava nele. A bola vai sair. Lateral para a tropa do Raio. Vamos para cima, Yuri. Vamos bater esse lateral aí. Vamos para cima desse time. Vamos para cima porque a tropa do Raio é forte. A tropa do Raio não vai perder esse jogo. Saiu com o Vitinho. Vitinho dominou a bola ali. Vitinho, pernas longas do Vitinho. Que isso, Vitinho. É difícil tomar a bola do homem. Tocou no Yuri. Yuri já saiu a bola ali no meio. Saiu mal. Deu a bola de presente para o time do Segue o Jogo. Moleque, Joe. Ia vir para cima. Preferiu tocar aqui na esquerda pelo Isaac. Isaac sai. Sai também o Alisson. E sai também a bola. Mais uma vez. Escanteio para o time do Segue o Jogo. Escanteio esse. Que não tem muito perigo. A área está fechada. Vitor Castilho já vem para a substituição. Entrou o Rodrigo. Mais um homem de marcação. Mais um homem para jogar ali no volante. Fazer a marcação da equipe de Segue o Jogo. Quando o Rod entra é complicado para o time. A bola saiu com o Vitinho. Vitinho. Vitinho na correria. Tem mais dois com ele para somar. Deu o passe. E perdeu a bola. Que isso, o time. Era só dominar e bater. Garantir mais um gol. Caduzão ali ia ficar vendido, hein? Mas agora a bola está com o Bolivinha. Bolivinha, camisa 71. Armal bem o jogo. Parou. Pensou. Tocou a bola para trás no pé do Isaac. O Isaac tentou driblar. Passou. Queiroz estava nele. E Luizinho na marcação do Isaac. Luizinho de novo. Recuperação de bola. Tocou a bola. Opa, é falta no GEL. Mas seguiu o jogo. Seguiu o jogo. Deu vantagem ao juiz. Moleque de ouvei na caça. Foi para bater. Aí não, moleque de ouvei. Foi fazer a falta. Fez certo, né? A verdade é que ele fez certo. Ali tinha que fazer a falta. Falta para o time da tropa do raio. E agora, rapaziada. Quando tem falta, é comigo. Bola nos meus pés. Pode pôr, porque eu não perco o gol de falta. Quem conhece sabe que a melhor batida de falta é a minha. Parece que eu sou abençoado. Toda vez que eu vou bater uma falta, eu faço gol. Pela tropa do Riquinho. Quem acompanha aí já viu que eu já fiz gol de falta em jogos. A única falta que eu bati pela tropa do Riquinho, eu botei a bola na gaveta. Mais uma falta. Bola no meu pé. Rapaziada, se vocês prestarem bastante atenção nesse lance aí, vocês vão ver que eu já estava comemorando antes de bater. Já fiz um coraçãozinho, porque eu já sabia que era gol. Ali não tinha muito erro. Era só pegar, bater e partir para abraço. Já estou pedindo a torcida para comemorar já. Já estou chamando a torcida. Preparei para a batida. Caduzão ali no gol. Três na barreira. Caduzão fechando o gol. Caduzão, que é muito grande. Está fechando o gol todo ali. Fez boas defesas durante o jogo. Mas essa daí não tinha como. Eu olhei ali para a barreira, onde não tinha ninguém. E bati. E a caixa. Só partir para abraço. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe o seu comentário. Um casca de bala, só para eu saber que você assistiu. E aí E aí E aí E aí E aí Valeu, troca, bora! Vamos! Vamos, porra! Vamos, porra! Vamos, porra! Vamos, porra! Valeu, então! Valeu! Valeu! Falei! Chega aí, mano! Obrigado! Vamos, porra! Vamos lá, cortou e vai liberar. Vai liberar? Vai, vai. Vamos lá. Vamos! Vamos! Vai ser mais uma vez, a prefeitura municipal e a secretaria de esporte. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos pegar a camisa. Vamos ver ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver ele. Vamos ver ele. Espera aí, pessoal. Que louco. Vamos comemorar. Vamos lá! Vamos lá pro meio comemorar! Vamos jogar! Vamos! Vamos! Vamos lá, vamos lá. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Galeria, galeria, é campeão! De quem? De quem? Essa aqui é o bombardo. Você tem que vê lá. É campeão! 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 Dá um salve aí! Beleza! Beleza! Salve! A tapa do raio! Pera aí rapaziada, deixa eu só beber uma água! Deixa eu só beber uma água! Deixa eu só beber uma água! Pode vir! Só vou beber uma água! Dá a camisa pra mim! E aí A tropa é do raio-fogo, amassamos a faísca virou fogo! A faísca virou fogo, amassamos a faísca virou fogo! E esse foi o vídeo, se você gostou não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Vem para a tropa do raio! E aí 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 E aí